Bem-vindos à Casa das Ciências. Vamos fazer uma curta apresentação desta casa, que é um portal de apoio ao ensino das ciências em Portugal e em países de expressão portuguesa. As principais valências da Casa das Ciências são os recursos educativos digitais, a Wikiciências, o Banco de Imagens Educativas, a Revista de Ciência Alimentar, as edições Ciência para Todos e o projeto Experimento de Ciência, formação para professores e alunos do primeiro ciclo. A principal componente da Casa das Ciências é o seu portal, disponível na web, que recebe atualmente perto de meio milhão de visitas mensais. Todos os materiais publicados são prévio e obrigatoriamente validados, em avaliação por pares, sob a coordenação da Comissão Editorial, composta por professores das Universidades do Porto, Aveiro, Coimbra e Lisboa. Inicialmente financiada pela Fundação Carlos Gulbenkian, a Casa das Ciências passou a ser financiada estruturalmente a partir de 2017 pela Edulog Fundação Belmiro de Azevedo. O portal da Casa das Ciências está indicado neste slide. Os recursos digitais para professores constam de 2 mil recursos educativos que qualquer pessoa interessada em ciência poderá descarregar livremente para apoiar as matérias lecionadas em sala de aula. Podem descarregar documentos digitais, powerpoints, vídeos e animações, atividades experimentais e simulações interativas. A Wikiciências apresenta um visual simples, mas contém uma quantidade considerável de documentos dedicados a conceitos de ciência, todos eles redigidos com um elevado rigor científico e didático. Neste espaço de consulta não só é possível navegar facilmente pelas áreas de interesse, como também descarregar PDFs, imprimir e entre outras ações. O banco de imagens contém centenas de imagens que poderão utilizar em ambiente educativo e que estão organizadas pelas principais áreas científicas, como astronomia, biologia, física e geologia, informática e ciência de computadores, introdução às ciências, matemática e estatística e ainda química. A Casa das Ciências distingue anualmente o professor do ano e ainda os melhores recursos educativos e as melhores imagens submetidos pelos seus membros ao portal. A cerimónia de entrega dos prémios realiza-se numa instituição, este ano, por exemplo, no Colégio EFANOR, no próximo dia 10 de dezembro. A Revista de Ciência Elementar, que vai já na sua nona edição, é uma revista de periodicidade trimestral, disponível em suporte digital e em suporte impresso, apresenta uma multiplicidade de temas atuais e de grande interesse para a comunidade científica, dirige-se a todos quantos se interessam pela ciência, nomeadamente professores de ensino básico e secundário, mas também de ensino politécnico e superior. Podem descarregar a revista em PDF ou em EPUB através do portal da Casa das Ciências. O Experimento das Ciências é um projeto cujo objetivo é elevar a componente experimental à sala de aula. Trata-se de um programa de apoio ao ensino experimental e integrado das ciências, dirigido ao primeiro ciclo de ensino básico, onde os professores são incentivados em desenvolver novas atividades experimentais autonomamente com os seus alunos. Está atualmente em funcionamento e em fase de expansão para o primeiro ciclo. Anualmente, a Casa das Ciências realiza um grande encontro anual para toda a comunidade educativa. Orientado para a formação de professores nas diversas áreas científicas, focalizados em temáticas próprias para cada área, estes encontros envolvem cerca de 16 a 25 horas de formação específica, acreditadas pelo Conselho Científico-Pedagógico da Formação Contígua. Os encontros realizados têm contado em média com cerca de mil participantes. Para além destes encontros, a Casa das Ciências promove encontros mais setoriais, mais especializados e de menor dimensão, o próximo dos quais realizar-se-á em extremos sujeitos, portanto, sobre o tema Sustentabilidade. Novos projetos para a Casa das Ciências A linha editorial da Casa das Ciências, intitulada da Ciência para Todos, dedicada a temas da ciência atual, tratados com especial cuidado na desqualificação da linguagem científica, escritos por quem faz ciência, tornando-a acessível a um público alargado. O alargamento do projeto experimento da ciência aos segundos e terceiros ciclos de ensino básico. O experimento da matemática e estatística projeto para os diversos ciclos de ensino básico. E, finalmente, a loja da Casa das Ciências, cujo endereço está aqui. Ainda novos projetos em curso, ciência e arte, interacção entre as várias áreas científicas e artísticas, como sejam a música, a pintura, a escultura, a literatura e cinema ao longo da história da humanidade. Ciência para pais e avós, intervenção nas comunidades escolares no seu contexto socioeconómico e a pergunta-chave é como a ciência intervém no cotidiano das pessoas. Ciência futuro, como a ciência poderá ajudar a construir novos paradigmas de organização socioeconómica que se traduzam numa melhoria da qualidade de vida e no combate às desigualdades à escala global. E, finalmente, o alargamento da ação da Casa das Ciências de países de expressão lusófona, sobretudo os países PALOP, através de protocolos de cooperação. Deixo aqui os contactos da Casa das Ciências e desejo que todos visitem o nosso portal e façam uso dos materiais disponíveis, livremente disponíveis, e que sejam muito úteis nas vossas atividades educativas, escolares ou outras. Muito obrigado. Vou tentar fazer uma apresentação em Zoom. que é daquelas coisas que eu não gosto de fazer, mas não devo ser o único. Portanto, cá estamos, estamos nisto. Esta apresentação começou por ser feita já há uns anos e agora peço imensa desculpa eu estou a gaguejar porque estou a tentar... Ah, ok. Esta apresentação que eu estou a dedicar ao Dia Mundial da Ciência começou por ser feita já há alguns anos no âmbito do Ano Internacional da Luz e mais tarde do Ano Internacional da Química. Portanto, algumas das coisas que eu vou aqui apresentar têm uma data já antigas embora a comunicação tenha vindo a ser modernizada noutros aspectos. O título do molécula pela luz das estrelas parece que se adequa a esta... adequava-se bastante bem a estes anos internacionais da química, da luz, da tabela periódica e já vão entender porquê. Porque eu vou... O motivo principal que me levou a pegar neste assunto foram algumas notícias que eu via nos jornais e em algumas press-releases libertadas por algumas revistas científicas sobre moléculas no espaço. Coisas assim do género, moléculas orgânicas descobertas num sistema solar jovem. E eu fiquei assim, moléculas orgânicas em sistemas, outros sistemas. ou este tipo de notícia. Quando é que o universo foi inundado com água? E eu... Mas o universo está cheio de água? Ou então... Porquê é que há tão pouco oxigênio respirável no espaço? E a minha pergunta perante isto é mas há oxigênio respirável no espaço? Mesmo que seja pouco? Ora bem, então é que efetivamente existem muito mais moléculas no espaço do que eu imaginava e provavelmente eu vou compartilhar isto convosco provavelmente com alguns dos que me estão a ouvir que alguns dos que me estão a ouvir poderiam imaginar. Primeiramente, eu penso que isto não é necessário apresentar mas é um breve sumário que eu faço sempre que eu estou ao público em geral é dizer as moléculas são feitas de átomos. Portanto, nós temos os átomos ligam-se uns aos outros através de aquilo que nós chamamos de uma ligação química e associam-se para formar moléculas isto poderia ser a representação de uma molécula de H2 ou isto é por exemplo uma representação de uma molécula de etanol com vários átomos que se agregam e formam uma estrutura bem definida que nós chamamos de molécula. Bom, e agora aquilo que toda a gente muita gente já sabe em particular os professores que tiveram que selecionar esta matéria os átomos nascem nas estrelas e nascem nas estrelas através de um processo de síntese nuclear. Nós vamos primeiro começar por imaginar o núcleo o átomo costuma ser representado por qualquer coisa como isto o átomo costuma ser representado por uma imagem como esta que pretende mostrar um núcleo que são aquelas volumens todas ali aglomeradas e os eletrões à volta. Eu devo dizer desde logo que há aqui dois erros nesta imagem um deles porque os eletrões não andam em órbitas fixas como parecem estar ali e outro é uma questão de dimensão. no vosso ecrã este núcleo terá cerca de 10 centímetros o que quer dizer que o átomo correspondente teria cerca de 10 quilómetros. O núcleo é mesmo uma coisa muito, muito pequenina mas o núcleo forma-se a partir de fusão de outros núcleos. Portanto a luz que nós recebemos das estrelas resulta da energia libertada pela fusão dos átomos que se juntam no centro da estrela átomos de hidrogênio que são empurrados uns contra os outros e fazem átomos de hélio. Os átomos de hélio empurrados pela pressão da gravidade uns para os outros podem fazer o brilho o brilho com outro átomo de hélio dá o carbono e etc. À medida que a estrela vai ganhando vai evoluindo na sua idade o seu centro é cada vez mais rico em átomos constituídos por núcleos com mais do que uma partícula. Começa só com uma partícula que é o hidrogênio e vai construindo outros núcleos dos outros elementos químicos. E nós podemos dizer que se considerarmos que o universo primordial era constituído essencialmente por átomos de hélio e de hidrogênio ao longo da vida das estrelas uma estrela como o Sol pode formar átomos até ao oxigênio depois não tem dimensão suficiente para ir para além disso se for uma estrela maior pode formar átomos digamos assim em grosso modo até ao ferro e depois quando as estrelas maiores chegam ao fim de vida explodem em supernova e hoje no resto da tabela periódica. É aqui que eu começo que eu costumo dizer que isto funciona melhor em público obviamente ao vivo mas todos os átomos que estão à nossa volta todos os átomos que estão nos compostos do nosso corpo todos os átomos da nossa pele dos nossos ossos dos nossos músculos etc todos os átomos que nos constituem já estiveram alguros no centro de uma estrela porque foi aí que eles foram formados portanto nós somos literalmente pó de estrelas e é por isso que alguns de nós brilham frequentemente ora bem sabendo nós que somos feitos de pó de estrelas vamos olhar agora para a abundância relativa dos átomos no universo que tem a ver justamente com este processo de eles serem sintetizados dentro de estrelas que depois muitas vezes explodem assim que pisam mais alguns e os espalham pelo universo isto é uma escala logarítmica portanto isto significa basicamente que a relação entre átomos de hidrogênio e de oxigênio no universo é de cerca de mil para um a mesma coisa aproximadamente o mesmo com os átomos de carbono e de exótico e depois há outros de menor abundância mas temos aqui uma relação de que realmente espalhados pelo universo andam estes átomos por aí e depois temos que pensar se os átomos que existem em maior abundância são átomos como o hidrogênio grande grande proporção oxigênio carbono e azoto então as moléculas mais prováveis de nós encontrarmos provavelmente será o H2 a água o CH4 ou o NH3 e isso de facto nós temos um planeta Terra cheio de água existem mares de metano alguns num satélite de Titã ou alguma coisa assim já ouvimos falar que existe muito NH3 em planetas como Vênus portanto isto dá-nos uma ideia de que realmente as moléculas sabendo todos estes átomos no universo estas moléculas podem andar por aí e de facto os cientistas já descobriram no espaço inúmeras moléculas e está aqui um pequeno gráfico em que cada barra vertical representa o número de moléculas com 2, 3, 4, 5, 6 etc átomos que já foram encontrados moléculas de 3 átomos um exemplo é a água mas temos moléculas de 10 átomos como o formato de etilo ou até moléculas de 60 átomos como o fodreno portanto aparentemente o espaço sideral está cheio destas moléculas já foram encontradas mais de 40 moléculas diatómicas e perto de 40 triatómicas e por aí adiante mas como eu disse até mesmo moléculas com 60 átomos já foram reportadas onde é que elas estão estas moléculas bom então aqui vai aquilo que foi para mim uma grande notícia na altura é no espaço há nuvens moleculares gigantes gigantes e grandes associações de moléculas que ocupam regiões vastíssimas do espaço e que se chamam normalmente das nebulosas cerca de no ano de 1995 fez muito furor ou foi famosa esta fotografia tirada é uma composição de fotografias tiradas pelo satélite Hubble em relação a uma nebulosa chamada nebulosa da águia em que aquilo que nós vemos ali parecem digamos nuvens de colunas de poeira que foram chamadas os pilares da criação são efetivamente colunas de poeira cósmica e de moléculas diversas estas colunas são coisas absolutamente enormes gigantescas para termos uma ideia eu posso falar por exemplo de uma nebulosa no sagitário tem este código sagitário B2 cuja dimensão é de cerca de 150 anos luz e aparentemente é muito rica num composto que cheira a franquezas eu nunca lá fui mas aparentemente que esta moleculazinha que aqui apareceu de repente isso foi embora é uma molécula que já foi detectada nesta nebulosa em grande quantidade 150 anos luz quer dizer que a luz para a troçada um lado ou outro demora 150 anos é mesmo uma dimensão imensa temos também uma nebulosa muito famosa que eu gosto bastante que é a nebulosa do caranguejo que se localiza num sítio do firmamento onde há cerca de mil anos um astrónomo chinês declarou ter observado uma estrela que se prolongou cuja digamos que apareceu no céu e que esteve no céu naquele sítio durante cerca de 3 4 meses e hoje em dia quando os cientistas olham para esse local onde o astrónomo chinês referiu como tendo a origem uma estrela muito brilhante observam isto e o que é isto o resto da supernova que explodiu há cerca de mil anos eu tenho aqui um espero conseguir pôr a funcionar o vídeo que mostra aquilo que se pensa que pode ter acontecido bom o som está cá a imagem a imagem é não ok portanto o som não está a imagem o som está a imagem não mas o que eu quero dizer é que basicamente aquilo que se vê é uma animação que reproduz o que é como é que teria acontecido a estrela explodiu e os resultados da sua explosão estão-se a espalhar com esta com esta dimensão adquirindo desta forma portanto aquilo que nós vemos à volta foi a matéria que foi expelida para mais longe e temos ainda toda a nuvem ainda a espalhar e daqui a mil anos ela estará uma dimensão ainda maior porque está efetivamente ainda a crescer ora bem isto já tem 11 anos de luz de dimensão como é que nós sabemos que estão onde é que nós vemos que estão as nebulosas como é que nós podemos vê-las bom basicamente porque ela está por um luz das estrelas por trás isto é o exemplo de uma fotografia tirada na direcção da nebulosa Barnard o céu se deixarmos a lenta em exposição o filme digamos assim em exposição durante tempo suficiente nós podemos ver as inúmeras estrelas que voam o universo mas depois há aqui uma zona no centro onde não se vê absolutamente nada porque há uma nuvem de moléculas que está a tapar a luz e dirão que é preciso que temos que fazer temos que ter grandes equipamentos para ver isto e não é bem assim nós podemos ver nuvens moléculares gigantes a olho nu em algumas circunstâncias vamos recordar que nós vivemos o planeta Terra está na Via Láctea algures ali num braço que depreceu e que a Via Láctea é uma galáxia em forma de disco que se nós a virarmos para ver de lado estaríamos à espera de ver qualquer coisa assim deste género existe um centro com muitas estrelas aproximadamente circular digamos um pouco achatado com muitas estrelas e depois existe o disco a toda a volta e nós como estamos fora do centro devemos olhar para o céu e ver isto na realidade quando olhamos para o céu vemos qualquer coisa como isto que é parecido com o que eu mostrei exceto que tem à frente nuvens moléculares gigantes a taparem luz das estrelas portanto nós podemos ir para uma noite muito escura e límpida e observar no céu a Via Láctea e vermos aquelas manchas escuras aquilo são nuvens moléculares gigantes nuvens de poeiras e de moléculas que tapam a luz das estrelas que estão por trás ora bem mas como é que nós sabemos que estão lá moléculas e esta é a parte interessante é a parte que eu gosto mais porque tem a ver com o meu trabalho de espectroscopia e eu vou falar vamos dizer nós detectamos estas moléculas pela luz das estrelas e através de uma coisa que se chamava espectroscopia voltando às notícias frequentemente quando se anuncia um aparecimento de novas moléculas as imagens que são construídas para ilustrar esse aparecimento são acompanhadas por uns gráficos uns traços que podem haver aqui embaixo ou este amarelo ou ainda este também amarelo que se chamam em que frequentemente lhe chamam impressões digitais das moléculas e são efetivamente são espectros e agora eu tenho de fazer uma ligeiríssima introdução à espectroscopia os meus alunos do segundo ano também têm esta aula mas de maior duração eu vou resumir isto espectroscopia é uma técnica pela qual nós usamos uma fonte de radiação para atravessar uma amostra e depois com um prisma e um detector analisamos o que radiação passou e o que é que não passou a matéria que está ali na amostra por vezes absorve a radiação e por exemplo se for o átomo de hidrogênio o detector não vai conseguir ver toda a luz que foi emitida pela fonte de radiação vão aparecer umas riscas negras correspondentes à luz que foi absorvida pela amostra neste caso do hidrogênio portanto nós temos uns aparelhinhos nos nossos laboratórios que fazem basicamente isto ali aquela aquela agora eu tenho aqui uma possibilidade de usar uma seta portanto isto aqui é o compartimento onde nós colocamos a amostra ele é atravessado pela luz a luz depois é difratada e é observado o que é que chega ao detector e o que chega ao detector é qualquer coisa assim e nós costumamos representar isto desta forma através daquilo que nós chamamos um espectro isto é em vez de aparecer uma fotografia colorida com riscas nós identificamos através de um sinal qualquer coisa do género não absorve aqui mas absorveu aqui não absorve aqui mas absorveu ali e isto chama-se um espectro e então agora como é que nós trazemos as moléculas das nuvens moleculares gigantes para este aparelho no nosso laboratório não trazemos temos que fazer aquilo que eu chamo a espectroscopia cósmica que é utilizar a luz das estrelas que atravessam uma nuvem de gás e de poeiras e que chegam até nós se não atravessarem a nuvem de gás e de poeiras chegam até nós com este aspecto se atravessarem nós vamos ver o que é que foi absorvido e vamos ficar a saber que moléculas é que estavam naquela nuvem e portanto obtemos os tais espectros que acompanham as imagens que dizem identificarmos a molécula e estas imagens são muito frequentes eu lembro-me por exemplo desta em que se anunciava que tinha sido detectada água e compostos de organismos na nebulosa de Órion portanto fazendo utilizando a luz de uma estrela que está por trás da nebulosa e analisando a luz que chega até nós conseguimos descobrir que existem lá dióxido de fulgador de imtilidade formaldeído água monóxido de carbono ou até isto também é muito interessante quando em vez de uma nuvem molecular está um planeta à nossa frente a luz da estrela tem que passar pela atmosfera do planeta e ao passar pela atmosfera do planeta é absorvida pelas moléculas que constituem essa atmosfera e nós podemos saber qual é a composição da atmosfera desse planeta temos apenas que esperar volto a dizer que o planeta passe em frente a uma estrela e que absorva a sua atmosfera absorva portanto a luz dessa estrela e portanto foi assim que se descobriu um planeta rico em carbono cuja atmosfera tem metano monóxido de carbono e CH e metano em todos os casos é metano estas linhas são de metano além de ter alguma água ora bem isto é apenas um agora só um pequeno à parte nós para observarmos estas coisas esta luz que vem das estrelas estamos quando estamos no planeta terra junto ao solo nós temos a atmosfera entre nós e essa luz e a atmosfera é relativamente opaca nesta região é transparente na zona do visível volta a ser razoavelmente opaca e volta a ser transparente etc ou seja quando nós queremos observar coisas luz que seja na zona do visível ou da zona das ondas de rádio podemos ter os nossos detectores no chão porque a atmosfera é transparente mas se quisermos ver outras regiões como os raios gama ou uma parte do infravermelho nós temos que ter satélites e mesmo quando os podemos ter no solo a atmosfera é sempre um ponto de interferência portanto é preferível ter satélites e portanto andam lá em cima inúmeros satélites que só os da Agência Espacial Europeia em 2015 eram estes portanto para observar radiação quer da região dos raios gama raios x ultravioleta visível infravermelho e ondas submicrométricas submicrométricas bom eu vou só confirmar o tempo sim tenho uns minutos ainda para vos dizer como é que se formam as moléculas porque esta também é uma parte interessante quer dizer nós estamos a imaginar os átomos a formarem-se no centro de uma estrela a estrela vai explodir as moléculas espalham-se pelo universo e depois os átomos espalham pelo universo e têm que se encontrar para formar moléculas e eu aqui isto é muitas vezes feito para falar para alunos do ensino secundário e eu puxo um bocadinho pelos conhecimentos deles nesta área se nós enchermos um balão com 22 centímetros de âmbito aproximadamente 6 litros isso significa que nós teremos lá 1,48 vezes 10 levantado a 23 partículas posso perguntar aos alunos como é que eu fiz esta conta e este para quem não está habituado as poentes de 10 1,48 vezes 10 levantado a 23 é qualquer coisa como isto o que significa basicamente que no meio interestelar este balão ocuparia 700 quilómetros portanto um balão de 6 litros à densidade do meio estelar ocuparia 700 quilómetros nas nuvens teria aproximadamente uma partícula em cada centímetro cúbico nas nuvens moleculares difusas nós podemos ter cerca de 150 o balão teria 150 quilómetros de diâmetro já temos cerca de 100 partículas por cada centímetro cúbico e nas nuvens moleculares mais densas porque as nuvens devido ao efeito de gravidade das partículas umas sobre as outras as nuvens vão começando a contrair podemos ter um diâmetro de 7 quilómetros e já ter um número de partículas bastante razoável há aqui um asterisco que diz assim quando no meio interestelar uma colisão entre dois átomos acontece a cada 10 milhões de anos e é aqui que eu digo isto não há hipótese nenhuma de formar moléculas assim porque com um encontro a cada 10 milhões de anos não há absolutamente romance nenhum que possa resistir não dá não há química possível todas as coisas têm que acontecer com a possibilidade de as moléculas dos átomos se encontrarem de forma a formar moléculas não apenas uma vez a cada 10 milhões de anos e isso acontece devido à existência de uma quantidade bastante pequena cerca de 1% das partículas que estão nas nuvens moleculares e nessas nubulosas são poeiras com diâmetros com tamanhos inferior ao diâmetro do cabelo mas que ainda assim são suficientes para formarem moléculas e eu vou explicar como portanto nós temos aqui um exemplo que será a vida de uma estrela desde o momento em que se forma com as suas poeiras à volta que vão formar planetas depois a estrela vai ter a sua vida vai haver aqui pessoas a assistir a palestras por zoom depois a estrela vai explodir vai formar uma nuvem molecular difusa em resultado da explosão a gravidade vai voltar a juntar essa nuvem ou outras que estejam próximas e inicia-se o processo e forma-se uma nova estrela já agora segundo eu li o Sol não é uma estrela de primeira geração já se formou a partir de matéria devido à explosão de outras estrelas mas esta eu não tenho a certeza e portanto durante este movimento de formação das estrelas em que a matéria se começa a juntar à volta da estrela e roda à volta da estrela estas poeiras partículas essencialmente de silício carbono e oxigênio são um ótimo local para que os átomos se vão juntando e absorvendo depois se houver moléculas de água de óxido de carbono e metano etc. podem formar aquilo que se chamam gelos e sobre os gelos podem-se depositar ainda outros átomos e é neste conjunto que acaba por ser digamos o reator onde as reações acontecem onde os átomos depois se juntam quer por efeito da radiação ultravioleta quer por efeito do calor da estrela que se está a formar ou quando a estrela se forma quer por efeito dos raios cósmicos que acompanham o processo isto dá e dá origem a moléculas há algumas reações gráficas que se podem encontrar em revistas científicas de divulgação que mostram por exemplo a NASA em 2005 fez este desenho a tentar mostrar como é que os átomos se iam juntar à volta deste grão de poeira e depois originado numa molécula um pouco mais tarde também perdão em 1999 já tinha havido esta teoria sobre a formação de um tipo de compostos orgânicos chamados quinonas que dependeriam justamente da deposição de átomos e pequenas moléculas sobre um grão de poeira e depois por efeito da radiação ultravioleta dá origem então a estes compostos mas portanto são estes grãos de poeira que garantem a eficação dos tubos de ensaio onde as moléculas que existem no espaço vão formando claro que isto dá origem a inúmeras teorias nomeadamente que durante a formação destas moléculas é muito variada há muitas moléculas que se formam e podem efetivamente formar-se as chamadas moléculas parabióticas isto é moléculas que são precursoras dos aminoácidos e dos ácidos nucleicos que estão na base da vida portanto há quem diga que a vida no nosso planeta é extraterrestre no sentido em que as moléculas que dão origem foram formadas à nossa volta nos cometas à volta dos planetas e depois caíram cá mas esse é um assunto que eu deixarei para discutir para outra ocasião que eu quero só salientar que efetivamente é uma este processo de detectar moléculas no espaço é uma das ideias mais elegantes com que eu me cruzei no trabalho científico que é esta ideia de colocar as estrelas a fornecerem a luz que nos vai permitir analisar a amostra que estará a luz no universo entre a estrela e nós e fazer aquilo que eu chamei a espectroscopia cósmica e que a partir daí já foram detectadas um grande número de moléculas já foi detectado um grande número de moléculas eu não tenho uma forma bonita de fazer isto já tentei basicamente as que eu conheço 2, 3, 4, 5, 6 em 2015 7, 8, 9, 10, 11 e 12 átomos está aqui uma lista imensa de espécies moleculares e iónicas que já foram detectadas no universo por espectroscopia cósmica as primeiras que foram descobertas antes de 1950 foi o composto CN e o composto CH duas moléculas diatómicas e penso que há ainda as maiores 12 e penso que vou terminar por aqui agradecendo muito o vosso silêncio de microfone desligado não sei se a vossa atenção porque isto é das tais virtualidades do Zoom que eu posso ter estado a falar unicamente para o nosso diretor da Casa das Ciências muito obrigado a todos está a ser muito interessante muito obrigado muito obrigado não sei se alguém quer fazer uma pergunta eu dou três ou quatro perguntas se quiserem pronto então depois deste silêncio eu gostaria posso falar está a falar quem Isma Margates por favor sim posso fazer uma pergunta o senhor professor tínhamos dito que pronto já sabíamos enfim que os átomos provém do núcleo das estrelas nós podemos então admitir que todos os átomos que existem no universo já estão já estão formados portanto não há possibilidade de criação de mais nenhum átomo e nesse caso quando se formarem por exemplo as novas estrelas após a explosão imaginemos da nossa do Sol nós vamos formar exatamente com os mesmos átomos que nós tínhamos e quem sabe com as mesmas moléculas ou aqui joga-se depois a aleatoriedade e podem vir outras partículas de outros sistemas solares não sei se me fiz quando me falam quando me falam no facto da nossa da nossa estela explodir e eventualmente poder-se formar no futuro a partir daí um novo sistema solar com novos planetas e tal eu só espero que eles consigam arranjar a melhor maneira de arranjar as coisas estariam nos armários completamente atolhados em casa e isto não foi bem organizado bom agora tirando essa parte da brincadeira efetivamente eu essa parte não li muito bem portanto nós digamos que a matéria que existe no universo em termos de protões que são os átomos de hidrogênio e protões e neutrões que são os átomos de hélio vamos imaginar eu não sei o que é que se aconteceu no início do universo mas a partir de uns quantos segundos do início do universo nós temos um universo cheio de átomos de hidrogênio e átomos de hélio a partir daí é a partir desses núcleos que no centro das estrelas se vão formar átomos de maior número atómico com os seus protões com núcleos com mais protões até ao carbono oxigênio ferro etc e portanto isso é um processo que está efetivamente a acontecer cada vez que o brilho das estrelas representa átomos de hidrogênio a serem fundidos para formar átomos de hélio átomos de hélio a serem fundidos para formar átomos de brilho e por aí adiante ou seja as estrelas estão sempre a criar mais matéria eu poderia dizer que não fosse a quantidade de hidrogênio ser tão largamente superior que o fim do universo poderia ser quando se gastasse esse hidrogênio já não havia as estrelas já não poderiam conseguir juntar-se e libertar mais energia a partir de fusão porque já não havia gastaram-nos portanto a ideia é neste momento neste momento no estado do universo nós temos um átomo de oxigênio por cada átomo de hidrogênio nós temos mil átomos de hidrogênio mas esses átomos vão-se continuar a transformar a nossa estrela quando atingir o seu fim de vida eu penso que não é das que explodem portanto eu não sei acho que é demasiado pequena para isso mas mas pode-lhe acontecer muita coisa de qualquer forma a matéria que se espalha quando acontece uma quando acontece uma explosão de estrelas toda essa matéria que anda no espaço ela não vai forçosamente originar novamente a mesma estrela porque pode pura e simplesmente juntar-se a outra nuvem noutro sítio que por sua vez se juntará a outra e por sua vez originará uma estrela muitíssimo maior ou qualquer coisa quer dizer o processo é dinâmico não é não é focado aqui no nosso cantinho vai sempre acontecer isto portanto as coisas as nuvens aquela imagem que eu mostrei do Toscópio Hubble que eram chamados os pilares da criação chamam-se pilares da criação porque se pensa que estão a ser ali geradas é uma nuvem tão densa e tão imensa que se pensa que estão a ser geradas lá várias estrelas a partir daquela nuvem elas vão-se começar a agregar e começam-se a agregar força gravitacional aquilo são poeiras e moléculas têm massa há uma força gravitacional que as vai juntando e quanto mais se juntam mais facilmente maior é o efeito da força gravitacional e portanto se eu lhe respondo é dizer sim isto é a partir de átomos de hidrogênio os átomos estão sempre a ser criados mais átomos cada vez que uma estrela funciona cria mais átomos com mais número atómico portanto com carbonos, oxigénios ferro e a teoria atual é esta muito bem pronto então eu proponho que se passe a hora do seguinte muito obrigado Paulo repercular pela sua interessantíssima exposição e eu vou passar então a palavra ao Pedro Alexandrino professor Pedro Alexandrino que é professor do departamento de química da faculdade de ciências de porto é neste momento professor associado leciona cursos de graduação e mestrado em química e bioquímica principalmente na área de química quântica bioquímica computacional e descoberta de medicamentos depois o foco particular da investigação do Pedro nos últimos anos tem sido a relação entre flexibilidade da enzima e taxa de reação abrangem pões as áreas de pesquisa energética e dinâmica de proteínas difusão de pequenas moléculas semelhantes a drogas através de biomembranas cálculo de energia livre dinâmica molecular mutagénese computacional algoritmos de encaixe e descoberta de drogas pronto muito obrigado Pedro por teres obrigado eu dou-te a palavra muito obrigado boa tarde a todos desde já agradeço o convite que me foi feito para falar um bocadinho sobre um tema que me é muito querido que eu vou agora partilhar o ecrã para poder mostrar que é e vou já pôr em modo de apresentação que é química e os supercomputadores no fundo a interação entre a química e o computador em primeiro lugar eu como sabem eu venho do departamento química e bioquímica da faculdade de ciência da universidade do porto que muitos de vocês já conhecerão estão aqui a ver o nosso edifício temos uma viagem virtual até o terceiro andar nós passamos cerca de 90% da nossa vida exceto quando estamos a dormir e pronto é onde temos lá todos os nossos computadores o que é que nós fazemos? basicamente nós simulamos no computador aquilo que se faz no laboratório temos aqui por exemplo uma das coisas em que nós trabalhamos muito e que muita gente hoje em dia trabalha que é a simulação de reações químicas nós muitas vezes não conseguimos saber exatamente como é que as trocas de átomos são feitas durante uma reação química mas mas conseguimos de facto com o computador verificar uma a uma como é que os átomos são trocados e como é que a reação se processa o que tem à vossa direita é uma molécula muito grande uma enzima tem muitos milhares de átomos que faz basicamente faz com que as reações do que existem no nosso organismo e nos seres vivos em geral em todos os seres vivos para ser sincero sejam grandemente aceleradas se nós fôssemos se o nosso organismo não possuísse estas enzimas nós por exemplo demoraríamos 50 anos a digerir um bife por exemplo e assim pronto conseguimos digerir em cerca de 30, 40, 50 minutos uma hora como estas reações químicas são extremamente rápidas por intervenção destas mega moléculas o computador é uma ferramenta fundamental para se perceber exatamente o que é que se passa durante a reação química como é que os átomos são trocados podemos ver aqui um exemplo a asparaginase eu não sei se vocês estão a ver mas apareceram aqui uma série de pontos de interrogação no meu ecrã isto também apareceu no vosso ecrã sim 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 isto não isto não deve ter sido eu que pus não sei lá como é que isto apareceu sim sim então a Daniela apareceu o nome de uma Daniela então eu e agora corações Daniela acho que está fora de controle consegue apagar aqui os corações e os pontos de interrogação por favor acho que não está a brincar deve ser alguma criança acho que ela não deve ter a noção de que está aqui a escrever por cima da minha apresentação bem eu vou continuar já se deu conta que há aqui alguma situação normal porque está aqui alguns elementos a falar no bate-papo que não correspondem à afirmação e pronto contextos inadequados obviamente ah é? ora bem se calhar melhor é continuarmos enquanto as pessoas aqui do portanto da portanto da organização tentam resolver o problema ok nós então continuar portanto o que é que nós temos aqui voltando aqui um bocadinho atrás pronto um exemplo muito simples a asparaginase a asparaginase é uma enzima portanto uma destas moléculas muito grandes cancela a reações químicas e que basicamente converte dois aminoácidos fundamentais que nós temos no nosso organismo converte-o no outro a asparagina e a aspartato nós seres humanos não temos esta enzima no nosso organismo nós não precisamos dela ela não faz parte da nossa da nossa fisiologia no entanto ela pode ser aproveitada em nosso benefício por exemplo pode ser aproveitada para tratar tumores porque as salas tumorais precisam de muita asparagina e se nós administramos esta enzima humana ela convertia aspartato as salas tumorais tendem a morrer por falta da asparagina e também pode ser usada na indústria alimentar uma vez que a asparagina nas comidas à base de amido se transforma em acrilamina quando essas comidas são aquecidas a mais de 140 graus por exemplo quando vocês estão a cozinhar biscoitos bolachas etc no forno não é conveniente que a vossa comida tenha grandes asparagina porque a origem da acrilamina que não é saudável isso é usar na indústria alimentar o que nós fazemos no computador é tentar imaginar ou tentar prever rigorosamente como é que os átomos se vão convertendo uns nos outros ou melhor como é que as moléculas vão convertendo umas nas outras como é que exatamente elas trocam átomos entre si para transformar uma molécula na outra porque nós sabemos exatamente o processo percebemos exatamente como é que os átomos mudam de molécula para molécula nós conseguimos modificar estas enzimas de modo a torná-las mais eficientes e portanto mais aptas ao uso industrial ou ao uso terapêutico e experimentalmente como é muito difícil de fazer porque as reações são muito rápidas nós simulamos estes processos no computador outro exemplo aqui temos aqui uma enzima que basicamente temos aqui alguém também a falar aqui na conferência eu podia só que se ligasse os microfones por favor portanto que é chamada uma proteína isomerase e sulfuretos basicamente esta proteína esta enzima ajuda a construir outras proteínas e quando esta proteína não está a funcionar bem as outras proteínas que nós necessitamos estão mal formadas e de origem a muitas doenças e nós também estudamos estes processos computacionalmente a nível atómico para perceber exatamente como é que esta enzima funciona e para poder corrigir defeitos que ela tem também estudamos em pormenor o movimento e simulamos proteínas que estão anexadas a membranas portanto todas as nossas células têm membrana que as envolve e algumas proteínas estão ligadas à membrana das nossas células e essas são especialmente difíceis de estudar experimentalmente está no laboratório e nós basicamente o que fazemos é fazer simulações computacionais como esta que estão a ver em que a verde e vermelho estão a ver uma membrana de uma célula portanto um bocadinho da membrana de uma célula e resultam a ver a proteína aí ligada e essa proteína por exemplo é fundamental para formar colesterol as pessoas que têm altos níveis de colesterol usam moléculas que inactivam esta proteína esta enzima azul e nós estudamos este processo de modo a criar novos medicamentos que possam combater o colesterol sempre por via computacional depois de 20 anos sintetizar os compostos para poderem tomar mas o estudo é feito computacionalmente engenharia acho que há aqui alguém outra vez aqui a falar não sei se consegue por favor desligar o microfone é fantástico é uma coisa Marina Nunes estou fascinada com ele a fazer a apresentação é eu ia pedir então a Marina Nunes se não se importava desligar o microfone por favor desculpem e com isto ou então se consegue desligar os microfones se as pessoas estivessem ligadas ou o que estão a fazer e a assistir à formação dariam conta exatamente o doutor está a dizer mas como estão completamente desligadas já está bem muito obrigado João muito obrigado usamos também uma técnica que é mutagénico provarimento alaninas é um nome complicado mas faz uma coisa muito simples vai a duas proteínas ou um par de proteínas e tenta descobrir quais são os aminoácidos que eles unem as proteínas são moléculas muito grandes elas quando se unem umas às outras no nosso organismo elas enviam mensagens às nossas células e fazem a comunicação de célula para célula são uma espécie de reguladores da nossa fisiologia e muitas vezes quando as proteínas se unem dão origem a um sinal que deveria ser um sinal correto se a nossa fisiologia estivesse a funcionar com normalidade mas em caso de doença é um sinal prejudicial por exemplo podem sinalar a duas células para se multiplicarem continuamente dar origem a um tumor e por vezes nós precisamos de medicamentos para impedir que duas proteínas se unam como esta proteína azul e a proteína vermelha e quando nós temos medicamentos para impedir que duas proteínas se unam nós temos que fazer cálculos para perceber exatamente quais são os pontos de união e quando descobrimos exatamente qual é o ponto de união das proteínas conseguimos desenhar um medicamento que impede que elas se unam e trava o sinal que elas estão a enviar ao organismo no caso esse sinal sendo um sinal patológico não é um sinal que dá origem ao mau funcionamento do nosso organismo a descoberta de fármacos é um processo muito longo e muito complexo a maior parte das pessoas não saberão mas de facto desde que se pensa num fármaco até que eles chegam ao mercado podem decorrer de 12 a 20 anos e o custo de um fármaco que encomenda tentativas falhadas costuma andar à volta dos 2 mil milhões de euros não são 2 milhões são 2 mil milhões de euros é realmente uma conta de dinheiro inimaginável e por isso o computador ajuda o que nós temos num computador é ir a listas de compras químicos dezenas ou centenas de milhões de compostos químicos e tentar descobrir um a um se estes compostos podem ou não podem servir de medicamentos como é da doença e por isso o que nós fazemos é tentar encaixá-los numa macromolécula biológica como esta aqui que estão a ver com a proposta de medicamento a roxo e a molécula numa superfície vermelha, branca e azul e verde nós tentamos descobrir aqueles milhões quais é que parecem encaixar bem no receptor biológico porque se elas encaixarem no receptor biológico elas executam uma função despleguem uma função no nosso organismo e nós escolhemos-las para despleguem a função que nós queremos para curar uma nada doença e tanto isso é feito virtualmente no computador mas depois mas depois as coisas desculpem estes medicamentos têm que ser testados experimentalmente ok? têm sempre que ser testados experimentalmente outra coisa que nós também fazemos é simular a entrada de medicamentos dentro das nossas células vocês veem aqui na vertical a vermelha e amarelo uma membrana da célula humana e acho que é à direita aquelas bolinhas que representam moléculas de água para não ficar muito confuso eu só coloquei os oxigénios a azul e diminuiu os de tamanho e o que nós queremos saber é se quando tomamos oralmente um medicamento se ele consegue rapidamente chegar à circulação sanguínea à circulação geral para isso ele tem que entrar para dentro de células e nós simulamos a entrada para dentro de células para ver se o medicamento é ou não é viável antes de fazer experimentação em laboratório ou em modelos animais mais uma vez mais uma vez com isto tentamos evitar problemas que depois se manifestem na experimentação laboratorial mais tarde por vezes desculpa a simulação a simulação que fala desculpa estar a romper não tem mal nenhum faz favor tem a ver com o cálculo fazem cálculos e dados matemáticos para prever de que forma é que vai atuar neste caso o fármaco na célula é isso? a porosmose ou seja tentando calcular como é que aqui neste caso específico temos que calcular como é que ele entra para dentro da célula embora também noutros casos tentamos perceber o que é que ele faz na célula este processo é só a entrada porque apesar de apesar de não ser uma coisa muito conhecida de facto é muito difícil tomar um fármaco oralmente e fazer com que ele chegue à circulação geral claro todos aqueles nós tomamos oralmente são os que chegam à circulação geral mas é muito complicado porque o fármaco tem que resistir ao pH do estômago que pode ir 1,5 a 5 e não ser destruído pode ter que resistir às enzimas do intestino que são enzimas digestivas que tentam destruir tem que atravessar a parede do intestino que é o fenómeno que estamos a passar aqui depois da parede do intestino ele é conduzido ao fígado e o fígado reconhece como substância estranha tenta metabolizá-lo tenta destruí-lo ele tem que resistir à passagem do fígado e só aí é que chega à circulação geral entra na circulação sanguínea e espalha-se pelo corpo todo um dos processos mais difíceis é atravessar a membrana das células para entrar para dentro e depois para fora das células ou atravessar a parede do intestino é que o que estamos a tentar fazer é saber se ele consegue ou não consegue atravessar as células para chegar para passar do interior do intestino para o exterior depois também tem que ser estudado o que é que ele faz no organismo e este processo é saber apenas se ele consegue chegar à circulação geral para depois disseminar por todo o organismo não sei se era isso que estava a perguntar exatamente obrigado não, nada aqui temos medicamentos que por vezes eles não atravessam as membranas existem proteínas em forma de poro nas membranas que são muito seletivas e só transportam certas substâncias e então estes medicamentos atravessam através desses poros e não através da membrana e nós mais uma vez sempre garantir que os medicamentos que estamos a desenhar atravessam estes poros através de simulações neste caso a membrana está aqui a cinzento e o poro a verde e tem uma simulação dos medicamentos a entrarem através do poro tipicamente isto acontece em antibióticos os antibióticos tendem a penetrar nas membranas das bactérias através deste tipo de poros porque a membrana em si das bactérias é muito impremiável é muito difícil atravessar no entanto a bactéria tem este tipo de poros que servem para ela captar as substâncias que ela precisa e nós aproveitamos para enviar também um fármaco ok estes poros têm um problema são muito sujeitos a resistência a bactéria pode ser uma mutação neste poro depois dá origem a resistência a um medicamento e o medicamento deixa de funcionar mas pronto mas é uma estratégia muito usada os métodos de ancoragem proteína proteína são outra ferramenta computacional que serve para descobrir a estrutura do complexo entre duas proteínas da união entre duas proteínas aqui o problema é nós sabemos a estrutura da proteína azul e sabemos a estrutura da proteína cor-de-roça mas não sabemos como é que uma se une à outra então o que temos no computador é gerar automaticamente muitas possibilidades de união entre as duas proteínas e depois tentar ver qual é que é energeticamente mais favorável para tentar perceber qual é que é mais provável no nosso organismo porque quando nós soubemos exatamente a posição em que elas encaixam uma na outra nós conseguimos de forma racional desenhar medicamentos que impedem a união das proteínas e como falamos anteriormente quando duas proteínas se unem muitas vezes enviam uma mensagem ao nosso organismo essa mensagem pode ou não ser uma mensagem conveniente se tudo gera funcionar bem será uma mensagem conveniente uma mensagem fisiologicamente natural mas se não for realmente se um sono estiver doente essa mensagem é desfavorável é uma mensagem patológica e portanto o que nós queremos dizer aqui é que o nosso laboratório não é este que estão a ver já é um laboratório de química tradicional mas de facto o nosso laboratório é este é um laboratório desculpem que este site saltou é um laboratório de super computadores nós não somos estes computadores em que eu estou a apresentar estes computadores em que eu estou a apresentar não têm capacidade de caldo para resolver estes problemas têm que ser super computadores aqui por exemplo aqui à esquerda no canto superior esquerdo vocês encontram o Fugaku Fugaku é um tradicional comum de Fuji é um computador japonês fabricado pela Fujitsu que é neste momento o computador mais rápido do mundo vocês estão a ver estes armários vermelhos cada armário terá mais ou menos o tamanho tem um guarda-roupa de uma porta-roupa um pedinho mais largo é uma porta-roupa que tem 60 centímetros este é um metro de largura para ir dois metros e fim de comprimento e quer um está cheio de computadores por dentro e vejam a profundidade daquelas filas de armários e vejam a extensão quer quer portanto quer lateral quer em profundidade vocês têm aqui milhões de computadores e estes milhões de computadores são todos unidos entre si e funcionam como um só quando querem fazer um cálculo é como se fosse um computador único porque as comunicações entre eles são muito rápidas isto é aquilo que se chama um supercomputador estas grades que temos no chão se chamam de arrefecimento porque a temperatura de um supercomputador se não controlar a temperatura ele atinge e este computador a construção a construção deste computador e dos supercomputadores em geral custa à volta de 200 milhões de euros por computador mas o custo do programa é maior em cerca de 1000 milhões de euros no total só 20% é que é o custo do computador pois isto o curso é a instalação da manutenção do pessoal técnico e da energia e da refrigeração portanto por supercomputador normal gastar 1000 milhões de euros e ter uma vida de 5 anos se 25 anos são desmantelados porque depois já não são suficientemente rápidos à direita temos um que usamos com regularidade aqui de facto parece uma igreja não é? isto já foi uma igreja em tempos idos mas já não é agora é um supercomputador isto é o interior da igreja de facto é um supercomputador é um supercomputador da União Europeia que está instalado em Barcelona numa antiga igreja de Barcelona o centro de supercomputação de Barcelona pediu a igreja ao bispo e o bispo ofereceu a igreja para instalar o supercomputador e desconsagrou-a portanto neste momento a igreja já não é uma igreja o edifício foi mas neste momento já não é terreno sagrado por assim dizer é um terreno onde existe um supercomputador ficou muito bonito aconselho vivamente a visitar em um dia aqui embaixo à esquerda temos um computador Blue Jim da IBM também estão a ver aqui eu também de uma pessoa também dos mais rápidos do mundo está instalado na Suíça e a apresenta a rede europeia de supercomputadores onde também já corremos caldos e à direita temos um computador americano de um centro de supercomputação muito importante chama-se Summit que era o computador mais rápido do mundo antes de aparecer o Fujitsu Fugá como vêem aqui no canto superior esquerdo realmente é o segundo mais rápido do mundo portanto todos estes supercomputadores que são em termos de núcleos de processamento de cores como nós dizemos tem milhões este aqui o Summit tem 3 milhões mais ou menos 2 milhões e meio 3 milhões este Fugá que tem 7 milhões portanto são realmente muito duros e muito caros e é aqui que se faz as simulações uma das coisas que estamos a fazer ultimamente e que já hemos dedicado muito é a degradação de plásticos tentar usar o computador para encontrar formas de degradar o plástico formas ecológicas de degradar o plástico então o que nós estamos a fazer é usar bactérias para degradar plástico e então essas bactérias têm duas enzimas acho que entrou alguém novamente aqui acho que João Nuno consegue ligar o microfone destes participantes muito obrigado pronto conseguido e então o que é que acontece estas garrafas de plástico nós sabemos no dia a dia são chamadas garrafas de PET que é um tipo de plástico que pronto que é muito conveniente que é muito fino que é muitas vezes muito translúcido mas só se liza uma vez e se deita fora e está a criar um problema ecológico muito grande e então o que é que estas duas enzimas fazem foram retiradas de uma bactéria como é que se encontram estas enzimas elas fazem parte de uma bactéria que crescia em lixeiras de garrafas de plástico pessoas foram às lixeiras de garrafas de plástico fazer análises microbiológicas e encontraram uma bactéria que comia plástico alimentava-se de plástico e agora foi-se ver como é que o metabolismo funcionava como é que se alimentava de plástico e retirou-se as enzimas fundamentais que degradam o plástico elas chamam-se petase e metase ops desculpem e porquê que estas enzimas estão tão interessantes porque elas pegam no polímbro e primeiro cortam em monópolis em moléculas individuais polímbro é uma molécula gigante composta de união de muitas moléculas pequenas e iguais cortam nestas moléculas e depois cortam novamente nestas duas que é o etilenoglicol e o acereftálico ora o etilenoglicol e o acereftálico são matéria-prima deste plástico das garrafas então nós temos a matéria-prima fazemos uma garrafa a seguir usamos a garrafa colocamos as bactérias ou as enzimas das bactérias elas damos novamente a matéria-prima perfeita e pura e essa matéria-prima fazemos uma nova garrafa e portanto trata-se de um sistema circular em que se pode indefinidamente reciclar e refabricar a garrafa sem perdas as simulações estão neste momento a ocorrer vocês podem ver aqui uma dessas enzimas estamos a tentar fixá-la em superfícies de óxido de garrafeno para depois de pontos de vista ser mais fácil de utilizar elas ficam agarradas e depois de ficarem agarradas podemos acho que esta apresentação se bloqueou ou não não exatamente estou aqui a ver uma nova vista podemos depois fazer conduzir o plástico de preferência líquido por estas atras destes sistemas enzimas degradam e devolvem-nos a matéria-prima até o sistema muito promissor na nossa opinião outra coisa que temos feito e desculpe entrar em inglês eu tinha isto para uma conferência científica e atrasou todos os textos portugueses mas este escapou pelos vistos portanto outra coisa que eles a fazer são antídotos para envenenamento por serpentes por cobras e também farmacos a partir do dependente de cobras que se calhar alguns de vocês não saberão mas de facto as cobras têm um problema muito grande que é elas matam à volta de 125 mil pessoas por ano as cobras matam mais do que os assentos de aviação em toda a Europa e os Estados Unidos combinados é um problema muito grande e há 5 milhões de pessoas são atacadas por cobras por ano 2 milhões e meio das quais são envenenadas por elas elas vêm sempre e não com o veneno às vezes têm uma mordida defensiva em que só mordem mas não com o veneno mas em metade dos casos não com o veneno e há 7 mil milhões de pessoas que ficam com deficiências para o resto da vida e este problema é muito grave e é muito negligenciado porque só se passa em países com menos recursos menos recursos económicos e portanto não conseguem apagar medicamentos e por outro lado o veneno das cobras dá origem a medicamentos fantásticos alguns dos medicamentos que alguns de vocês tomarão como sempre medicamentos para a hipertensão para a tensão arterial elevada derivam do veneno de cobra anticoagulantes sanguíneos ou só têm problemas de bombosos derivam do veneno de cobra isto porquê porque como os venenos são extremamente ativos de ponto de vista biológico eles despletam respostas biológicas extremas no organismo o veneno mistura muito grande de toxinas tem mais de 100 moléculas diferentes claro depois muitas cópias de cada molécula mas compostos químicos diferentes uma parte são proteínas muitas vezes são 100 ou mais eles todos juntos matam uma pessoa mas cada um individualmente pode ser perigosos ou não alguns sozinhos não são perigosos mas em conjunto com o resto do veneno são perigosos outros não outros se tomarem morrem mas alguns componentes do veneno só são perigosos no contexto da totalidade do veneno e esses são separados e são usados para medicamentos outras vezes toxinas do veneno que quando são injetadas pela cola matam a pessoa mas se forem usados em muito pequena quantidade têm efeitos terapêuticos muito bons e portanto nós também estamos a usar esses compostos para derivar novos medicamentos portanto estamos a fazer as duas coisas e pronto acho que já falei muito basicamente era isto que eu vos queria falar hoje dar uma ideia geral do que é que estamos a fazer nós felizmente só trabalhamos com computador não somos nós que metemos a mão nestas cobras esta cobra que vocês veem aqui por exemplo é uma víbora de vassal é perigosíssima é muito venenosa é muito agressiva e tem uma mania pronto desagradável é que tem a mania de se esconder ela quando vê uma pessoa esconde-se e a pessoa calca sem ver e depois morde e então nós no computador de facto estamos a estudar estas toxinas todas para fazer antídos e venenos e desculpem e medicamentos mas temos nossas colaborações com pessoas que trabalham na Índia no Equador na Costa Rica no Brasil em vários sítios do mundo e eles têm as serpentes em laboratório e isso eles fazem um trabalho experimental tudo o que se faz no computador passa sempre depois a uma fase experimental mas o computador ajuda muito a entender a compreender e a prever aquilo que deve ser feito e tanto ajuda muito ao desenvolvimento de medicamentos ao desenvolvimento antídos ao desenvolvimento de processos industriais a desracionalizar permite no fundo ter um microscópio com o qual vocês conseguem ver os átomos e moléculas não ficarem apenas na imaginação e consegue medir aquilo que se vê do laboratório sua forma de simulação e pronto acho que podemos ficar por aqui eu não sei se têm dúvidas qual é o nome da cobra? é a víbora de oração posso escrever aqui víbora de oração é bonita a cobra é bonita mas pronto mas é realmente um grande problema para quem vive na Índia e lida com ela todos os dias é um grande problema muito bem muito obrigado Pedro foi muito interessante obrigado alguma pergunta? não te envolves na investigação de medicamentos para o Covid? só super computadores estão à disposição de todos os os cientistas que estão a fazer trabalhos nessas áreas têm que se inscrever e como é que isso funciona? vou responder então as duas perguntas primeiro sobre o Covid estamos a trabalhar no Covid estamos a empenhar muitos meios no Covid estamos a estudar uma enzima tem um nome complicado chama-se TMPRSS2 é uma enzima humana mas essa enzima é fundamental tem uma molécula proteína que atua sobre o vírus ela faz uma reação química no vírus ele ganha acesso às nossas células o vírus não consegue multiplicar sozinho nem consegue entrar nas células sozinho o vírus usa a maquinaria humana ele usa a nossa maquinaria para entrar para dentro das nossas células e nós estamos a desenvolver medicamentos que impedem essa enzima TMPRSS2 de atuar e se assim for a pessoa pronto é contaminada pelo vírus mas o vírus não entra para as células e portanto deixa de ser perigoso está a decorrer em relação a ação da pergunta se os supercomputores estão acessíveis a todos em princípio sim ou seja é um bocadinho como os como os projetos científicos em geral tem que se fazer um projeto tem que se explicar porque é que se vai usar o supercomputador para que é que se vai usar o supercomputador quais são os objetivos tem que se justificar que é possível obter os resultados e concorrer pois há uma lista de concorrentes e há uma comissão de avaliação e se vocês acharem que o processo tem mérito então atribuem-nos tempo no supercomputador por exemplo nós geralmente são milhões de horas de supercomputação atribuem-nos no fundo um X número de computadores por um X tempo por exemplo neste momento nós temos mais ou durante 3 anos 24 horas por dia 7 dias por semana durante 3 anos à volta de 800 computadores que é uma pequena fração do supercomputador mas qualquer pessoa se estiver a trabalhar na área pode concorrer e se ganhar consegue ter acesso é um recurso ao qual se pode ter acesso desde que se concorra e se ganha o projeto no fundo é que temos subsídios europeus quando a gente concorre a um subsídio com um projeto aqui é igual este é um subsídio é o tempo do supercomputador Será que eu posso ainda fazer uma pergunta? Certo Diga uma coisa em relação em relação ao reaproveitamento do plástico das garrafas portanto aquilo que eu percebi é que há um reaproveitamento 100% eficaz certo? É a nossa esperança ainda está a ser Mas isso é só para plásticos de garrafas ou é para outro tipo de polímeros? Nós estamos a trabalhar em vários tipos de polímeros Ah ok Então as bactérias são diferentes e as enzimas são diferentes? São Este é especificamente para o plástico de garrafas Ok Obrigada Também estamos a trabalhar noutros chamados termoplásticos são os plásticos que a pessoa aquece e remolda e com outras enzimas Ok E se em larga escala vai exigir da parte do cidadão uma separação eficaz da matéria-prima? Sim, claro Claro Esta reciclagem já se consegue fazer mas é com métodos químicos são muito agressivos para o ambiente Nós estamos a tentar substituir estes métodos químicos que são muito eficientes mas pronto mas têm mais custos ambientais apesar de tudo por um método bioquímico que também é químico mas é uma química mais biológica que tem menos custos para o ambiente Agora todo aquele processo que diz continua a ser necessário temos que isolar as garrafas e reciclar todas Ok Ok, obrigada Obrigada Muito bem Obrigado Pedro Nada Agora daria vou dar a palavra ao Óscar Felgueiras que está com o som cortado Óscar estás aí? Sim, estou Ah, estás Acho que sim Ok O professor Óscar é professor do Departamento de Matemática da Faculdade de Ciências de Porto onde leciona e investiga na área de estatística Bom e no último ano foi a pessoa mais mediática talvez da Faculdade de Ciências pelo menos do Departamento de Matemática foi porque esteve ligado à Administração Regional do Norte e teve aparições quase diárias nos mídia e através de entrevistas intervenções já acerca da evolução do Covid e ele fez equipe com a professora Raquel Duarte da ANARS Norte e portanto ele vai nos falar de Covid mas de um ponto de vista portanto de estatística de um ponto de vista de visualização se não me engano Obrigado Óscar por teres aceito e agora não te consigo ver mas espero ver-te Como é que estás? Sim Ah estás aí Estou aqui Conseguem dizer certo? Certo Pronto Então só só aqui um instante confirmar portanto já estou pronto portanto portanto estou a partilhar a tela para partilhar a tela acho que preciso aqui de uma autorização certo? Não Diz que não consigo Diz que não consigo Diz que já está já está a partilhar Diz que não posso iniciar não não mas não posso iniciar enquanto estiverem a partilhar Nós estamos a ver perfeitamente Não não estou a dizer a minha tela certo? A tua tela? Eu não estou a conseguir partilhar a minha tela ainda Só se o Pedro não desativaste a tua tela Pedro desativaste a tua tela? Ah ok agora já consigo já consigo já consigo pronto já consigo tudo bem acho eu não assim não consigo O que é que se passa? Agora sim tudo bem pronto agora está bom está bom eu vou conseguir eu vou conseguir certo ah ok está a iniciar automaticamente e não me dá tempo para eu partilhar até lá só um instante ok vamos a isto a ver se eu consigo agora ok está aí agora sim acho que sim pronto boa tarde a todos agradeço antes de mais o convite para fazer a apresentação desta palestra eu pronto eu sou docente aqui da Faculdade de Ciências da Universidade do Porto nomeadamente do Departamento de Matemática e no início da pandemia a minha habitual colaboradora em trabalhos ligados à arte de periculose Raquel Duarte convidou-me para fazer parte da equipa que na RS Norte acompanhou a pandemia desde o início e pronto e derivado disso eu deixei a assinação na faculdade e dediquei-me ao acompanhamento da evolução da situação pronto e o que eu queria apresentar hoje não é algo muito científico vamos dizer assim mas é uma amostra de uma parte do trabalho coletivo na RS Norte que acabou por ter algum impacto vamos dizer assim e tem a ver precisamente com a visualização de dados e pronto e os principais desafios com que me deparei foi um dia de início por um lado a qualidade dos dados havia de facto problemas notórios na qualidade dos dados havia informação que saía que não bateia certo nomeadamente os números de casos à pessoa DGS ou os números de casos pedidos com a RS Norte por exemplo e nem sempre era fácil perceber ao certo o rumo da situação perante valores por vezes um bocado arbitrários que saíam e houve mesmo situações em que essa falta de qualidade de dados teve um impacto que chegava ao ponto de afetar as próprias decisões tomadas e portanto aquilo que eu tentei foi estabelecer um canal de comunicação que fosse minimamente eficaz eu estive nos primeiros meses sempre em teletrabalho basicamente comunicava pelo whatsapp e pelo telefone era isso e depois e depois pronto eu vou mostrar algo do género fiz alguma modulação ao início principalmente por exemplo tenho aqui um exemplo que foi publicado no jornal sol logo ao início de 14 de março com base apenas nos números de casos que tinham ocorrido nos primeiros dias da pandemia pronto dava para fazer uma projeção do que é que haveria de acontecer nos dias seguintes e portanto isto é um modelo de sensação de crescimento diferencial em que se fazia uma estimativa de crescimento diário dos casos totais andaria na ordem dos 45% e pronto isto é algo que funciona a muito curto prazo portanto isto foi uma pequena um pequeno exercício inicial com base nos dados tipo até dia 12 e se não engano ao dia 18 já os valores saíam deste intervalo e portanto havia aqui de facto uma interrupção neste crescimento da experiência derivado certamente de uma mudança de comportamento que se tinha entretanto relistado se formos pensar por exemplo ao dia 2 ao dia 2 temos um crescimento que provavelmente é um pouco abaixo disto é abaixo disto certamente mas tem permanecido nas últimas semanas bastante forte e para já não há um comportamento que o altere e portanto em particular hoje voltamos a ter um número de casos até bastante elevado mais de 3 meses e pronto e depois outras coisas digamos durante a pandemia tentei aqui exemplos do que é que eu fazia em termos de modulação para estimar diariamente os casos isto eram modelos baseados em séries temporais em que tentava criar aqui uma projeção isto era atualizado semanalmente portanto a amarelo vem aquilo que era a previsão depois umas bandas de confiança normalmente isto partia mais ou menos certo ou pelo menos era relativamente útil para orientar a evolução da situação e criar uma expectativa e perceber se a situação estava a melhorar a evoluir num sentido melhor ou pior do que o previsto por exemplo tem aqui uma previsão para os casos acumulados numa semana numa determinada semana e portanto a linha que eu observo a azul é aquilo que era observado a linha amarela era o que era previsto e esta situação era bastante era monitorizada desta forma pelo menos aqui na Pionor e portanto havia sempre aqui uma noção de 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 estarmos ou não com um cenário pior ou melhor do que o esperar e temos aqui mais um outro exemplo com com outro mês e com outras semanas e basicamente tem aqui a linha azul clara são os dados da DGS a linha azul escura são os dados da S-Norte e por aqui percebem digamos as grandes turbulências que havia na altura em termos de diferença de recorte entre um lado e o outro havia alturas em que normalmente o recorte da RS Norte costumava ser mais fiável por vezes também pronto isso não foi sempre assim mas a maior parte das vezes era entretanto devido a esta verdade toda foram feitos esforços no sentido tentar que os dados se aproximassem o mais possível e hoje em dia já estas preocupações tão grandes já não existem e e pronto uma das coisas que aconteceu no último verão é que eu achei que seria interessante sair pronto fornecer também informação mais detalhada em termos espaciais e portanto na altura o que decidi foi fazer um relatório com informação por conselho e com incidências e andei a fazer mapas o meu chefe o doutor Carlos Nunes da RS Norte pediu-me para tentar que fizesse um relatório acessível a Totós e que e que fosse partilhado por várias entidades nomeadamente o os autarques dos hospitais o o o o o na verdade chegou a ser partilhado com mais de duas mil entidades e e e pronto e basicamente eu tentei simplificar simplificar lembro de ter feito uma primeira versão que não estava demasiado complexa mas depois acertei em algo e numa visita que o primeiro-ministro fez a Passos de Ferreira aqui o o meu chefe apresentou uma primeira versão dos mapas de risco de um relatório que começou a circular a partir de então portanto eu o relatório inclui mapas de incidência tem aqui um exemplo desses mapas aqui com umas cores muito escuras isto é de uma publicação no Expresso em que tínhamos as incidências com os casos por 100 mil habitantes a 14 dias e também com uma taxa de crescimento e pronto este gene de mapas era incluído no relatório aqui também está um gráfico com a evolução das incidências nos vários distritos do norte isto aqui por acaso não estava incluído no relatório mas ou pelo menos não no que circulou mais e feito isto eu queria vos partilhar então como exemplo este primeiro relatório que eu fiz na altura só para terem uma ideia do que eu estou a falar deixa eu ver aqui certo portanto o primeiro relatório se não me engano é não é este é este sim exatamente portanto isto era com dados até 24 do TES portanto já há mais de um ano em outubro e pronto tinha uma folha de capa e a razão para a qual também eu estou a mostrar isto é para terem noção do conteúdo mas também depois eu queria só falar um pouco do próprio processo de execução deste relatório e nomeadamente a ferramenta que é utilizada para executar portanto isto tem uma folha de capa e depois tem aqui os casos por 100 mil habitantes semanais isto foi publicado numa altura em que houve o ano passado um crescimento muito forte centrado no norte nomeadamente nos conselhos de Paz Ferreira ou Luzada e Felgueiras e que o mapa permitia perceber o alunostar espacial destas incidências portanto começou isto é uma semana digamos a semana do dia 4 dia 10 depois dia 11 a dia 17 e depois semana seguinte dia 18 a dia 24 e de facto percebe-se que há um alustrar da alta incidência e houve dois focos essenciais esse que eu referi também no próprio Porto com o início do ano que eu tive no ensino superior houve muitos surtos que deram origem também uma incidência mais elevada e este relatório tinha então esse mapa de incidência tinha também este mapa com o crescimento semanal e depois também um indicador de aceleração para tentar quantificar aqui a variação deste crescimento e tinha aqui mais alguns mapas com mais alguns indicadores e tinha uma tabela com os casos semanais em cada conceito portanto eu usei aqui uma certa anotação este S1 é a semana mais recente S2 é a semana a penúltima semana e depois tinha aqui incidências tinha aqui uma tabela ordenada pelas incidências com o crescimento essa variação de crescimento vários indicadores e isto dava uma ideia sumária a cada momento de qual era o panorama na RS Norte e também está aqui o total e depois tinha também a caracterização distrito a distrito portanto os distritos que fazem parte da RS Norte que é uma parte da Aveiro depois Braga depois Bragança Porto Viana Castelo e também parcialmente Viseu e Vila Real por inteiro estava assim agora só para terem uma noção digamos da evolução que isto teve eu posso mostrar-vos aqui posso mostrar-vos aqui uma versão mais recente deste mesmo relatório aliás eu vou mesmo mostrar o relatório dentro do software que o produz que se pode e que está aqui se não me engano vamos ver vamos ver agora bem isto é a ferramenta que eu utilizo para produzir estes relatórios portanto chama-se Power BI tem aqui uma folha de capa depois tem uma segunda página com a evolução com as incidências por 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 portanto recentemente que se estamos numa fase de através aqui em Bragança temos incidências um pouco mais elevadas mas mesmo aqui à volta do Porto as incidências começam a aumentar e pronto isto é a situação atual se eu quiser por exemplo ver para trás posso segmentar a informação de modo a escolher outras datas vou tentar fazer isso vamos ver por exemplo se eu quiser até dia 8 do 11 que é este último mapa que estava aqui eu posso selecionar a data e o relatório todo fica alterado digamos com a última semana a ser a semana do dia 2 a dia 8 desculpem, era 8 do 11 eu avancei o mesmo para os 8 de outubro mas pronto, aqui 8 do 11 agora sim este mapa é o mesmo supostamente que estava quando estávamos ao início com a data mais recente portanto isto é uma evolução durante 3 semanas isto está tem aqui um sistema de cores que indica as incidências quanto aos conselhos em cada categoria de incidência determina também a porcentagem da população diferente a cada conselho em cada patamar e dá esta evolução ao longo de 3 semanas como podem ver portanto chegámos a estar há cerca de um mês atrás com vários conselhos até 100 casos e com incidências altas muito pontuais entretanto há digamos um agravamento da situação como tem sido visível portanto estas são as últimas 3 semanas em termos de incidência aqui de nós e depois e depois temos temos aqui uma outra página que faz a mesma coisa mas com os crescimentos e com as variações de crescimento e pronto e podem perceber por exemplo neste momento temos aqui 53 conselhos a crescer a um ritmo superior a 30% semanal e que representam 77.8% da população do norte portanto neste momento de facto estamos com um crescimento muito acentuado se formos a ver em termos de aceleração há mesmo alguns que estão com um crescimento relativamente acelerado outros não tanto mas mesmo assim estamos numa tendência clara de subir e temos aqui os outros mapas que também já estavam antes depois temos aqui incidências a 14 dias portanto este relatório funcionava essencialmente com incidências a 7 dias de modo a tentar transmitir uma visão tão atual quanto possível do ponto de situação e aqui está por exemplo ao dia mais recente tem informação portanto até ao dia 22 quais são os conselhos com maiores incidências aqui no norte portanto nos primeiros lugares são alguns relativamente pequenos mas já começamos a ter alguns conselhos maiores nomeadamente a Praga com uma incidência em 124 por exemplo semanal portanto a 14 dias são 377 e acima de tudo a ideia deste relatório era tornar-o visualmente apelativo e que uma pessoa olhando para ele só quase pelo esquema de cores percebesse um pouco se a situação estava a melhorar ou piorar portanto neste momento temos aqui um crescimento de 59% na última semana ainda é um crescimento um pouco fraco o crescimento está a aumentar e pronto depois temos vários distritos e é essa a ideia a ideia é com com estas ferramentas tentar transmitir de forma sucessiva aquilo que se passa este é um relatório que tentou servir a esse propósito com métricas digamos que eram relativamente acessíveis de calcular e tanto tem aquilo elogendo ao lado as formas de cálculo cada um destas indicadores e pronto a verdade é que isto durante mais tanto tempo foi utilizado depois isto foi descontinuado em início de setembro e mas eventualmente pode-se tornar outra vez oportuno reclamar a sua publicação ainda estamos a analisar essa situação mas é provável dado que o número de casos de facto continua a aumentar com a sociedade aumentadora e pronto e para terem aqui também uma ideia mais complementar relativamente isto portanto uma das vantagens deste género de relatório é por um lado o ser visualmente atletivo e digamos está construído com base num conjunto de bases de dados que estão aqui por trás pronto eu posso mostrar dados aqui uma pequena ideia de como é isso é portanto isto tem aqui bases de dados que são essencialmente ficheiros Excel ou ficheiros ficheiros CSV em que cada linha de informação para o indivíduo tipo sexo a região o conselho a idade etc tem estas informações para cada indivíduo e depois eu cruzo isto com outras informações nomeadamente um ficheiro que tem o nome dos conselhos e o número de habitantes e depois o que se faz nesta ferramenta é é o que é digamos uma uma modulação o modelo de dados portanto é não é modulação no sentido de digamos modelo matemático revisão mas é é modelar dados no sentido de estabelecer relações entre bases dados para fazer filtragens e para se conseguir fazer segmentação na análise de dados e isto tem várias potencialidades eu tentei usar isto essencialmente para a produção deste relatório portanto este relatório é constituído por elementos visuais eu carrego aqui num elemento visual eu posso manipular toda coisa de estar aqui e depois quando quando os dados estão atualizados eu vou aqui a uma opção em que diz ficheiro exportar exporto para pdf e aqui eu produzo uma versão de um relatório como eles tiver portanto com a data que eu escolher portanto em particular eu basta selecionar uma data portanto eu aqui até atrás tinha feito isso selecionei esta data depois torno este este visual invisível deixa de estar ali e pronto e posso imprimir de modo a ficar apresentável para a publicação pronto e só para dar aqui mais uma ideia de de outros de outro relatório também que eu fiz na altura com regularidade portanto estes relatórios saiam com uma regularidade de de três vezes por semana portanto às segundas quartas e sextas e e pronto e este aqui não tem com os dados atuais mas tem até dia 1 de setembro e era um outro relatório que eu produzia mas para uma audiência mais estrita e que e que fazia uma caracterização mais promenorizada por distrito portanto tenho aqui a lista dos distritos todo do norte são 85 e e pronto e começava aqui com gráficos de médias diárias de casos tanto a 7 dias como a 14 dias também a estratificação de grupos etários e e depois estes mapas são os mapas de incidência do outro relatório é exatamente igual isso também só que depois pronto fazia aqui uma caracterização por faixas etárias faixas etárias para para o norte com a evolução das incidências por cada faixa etária e isto feito tanto ao nível de cada distrito portanto estava aqui o detalhe do distrito com os mapas dos conselhos de cada distrito em particular e e também indo ao pormenor do conselho portanto tinha aqui para cada conselho também a estratificação etária e e a evolução em cada local da situação isto isto era bastante útil para 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 acompanhar por exemplo o aparecimento de surtos nomeadamente de surtos em lares em que uma pessoa vê a incidência aumentar muito na faixa dos 80 a mais num determinado sítio e nem é preciso saber mais nada consulta-se o relatório e consegue-se perceber rapidamente o que é que se está a passar só olhando para os números e pronto e este só para dar um exemplo este relatório tem 126 páginas isto era feito exatamente no Power BI porque isto tem todos os conselhos do norte e uma das coisas que eu fiz foi precisamente perder tempo a otimizar a ferramenta de modo que o relatório fosse produzido em tempo útil e ao fim estava minimamente satisfeito que ele demorava 5 a 10 minutos a produzir isto uma vez carregados os dados e pronto isto era pronto o meu objetivo era mesmo dar aqui uma abrir um pouco o véu sobre uma parte do trabalho que eu tive ao longo deste desta minha incursão na RS Norte e para pronto para dar ideia do género de ferramentas que podem ser utilizadas para apresentar este género de dados portanto isto tem na verdade isto tem mais potencialidades eu também percebo feitos de forma alternativa com outro género de software em particular em particular por exemplo o INSA usa também faz um relatório e continua a fazer um relatório essencialmente em R eu optei por este por ser digamos eventualmente visualmente mais apetivo porque isto basicamente tem sempre acesso para o mesmo esquema e parece-me que houve alguma que a receptividade foi positiva no geral pronto entretanto isto foi descontinuado mas é isto que eu tinha para partilhar hoje acho que é isso João muito obrigado Oscar se tiverem alguma pergunta façam favor alguém quer intervir posso sim a generosa referir a generosa generosa referir muito bem muito bem muito obrigada pelo cuidado senhor professor Oscar a questão que eu lhe vou colocar é um bocadinho desviante em relação a este fantástico trabalho tão simples que quando as coisas são simples tem um grau de complexidade enorme subjacente como é que ficou a sua saúde mental obrigada ora bem a minha saúde mental olha a verdade é que bem obrigado pela questão mas de facto houve momentos em que não foi assim tão fácil porque é assim eu estive em teletrabalho quase sempre no verão passado eu houve um período de meses em que eu estive a trabalhar fisicamente na RDS eu durante três ou quatro meses nem conhecia as pessoas com quem trabalhava portanto mas depois desloquei-me e depois até comecei a picar ponto e tudo eu ia mesmo diariamente à RDS estava a trabalhar como uma pessoa normal até novembro do ano não até outubro do ano passado a altura em que fiquei com Covid portanto e curiosamente calhou mesmo na altura em que eu comecei a a ir em que fui ao Infarmed pela primeira vez em novembro do ano passado nessa altura eu estava com Covid estava em casa estava isolado mas aquilo era para participar à distância não havia problema mas mas o que eu diria é se eu for pronto houve muita coisa que aconteceu ao longo deste ano ou ano e meio eu diria que o momento mais delicado mesmo que foi para mim pessoalmente mais difícil foi uma reunião que tive em em janeiro em que ministra da saúde convocou convocou-nos para nos auscultar sobre a questão do feixe das colmas que estava a ser equacionado e foi uma reunião muito desgastante do ponto de vista emocional pronto porque estava a surgir essa variante alfa e e pronto ninguém queria fechar as colas verdadeiramente ninguém faz uma coisa ninguém toma uma decisão dessas dano e me leve e e para mim se eu fosse a escolher de facto o momento pior de todos foi esse eu por acaso aquilo não foi foi uma coincidência que calhou num dia em que eu fui fazer uma palestra a Braga foi das poucas vezes que eu saí de casa e deram-me ótimas condições uma sala para estar lá reunido à noite a reunião durou três ou quatro horas já não sei é uma reunião sempre muito longa e e ao fim acho que estava toda um ambiente muito pesado pronto e lembro-te em participar que a senhora ministra ao fim ainda foi dar uma entrevista para a RTP vai às onze horas não sei mas 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 era mas sim não é muito fácil uma pessoa uma coisa é estar a fazer a análise de forma distante outra coisa é quando isso pronto uma pessoa percebe que tem consequências práticas nomeadamente na vida de muita gente é isso não sei muito obrigada senhor professor posso posso fazer uma pergunta do professor João Nunes sim olá boa tarde boa tarde a todos boa tarde a todas meu nome é Joaquimelos sou diretor do centro de formação de escolas António Sérgio em boa hora que a casa das ciências abriu a porta a tantos professores e a tantas professoras são muitos os que estão cá hoje haveria muitos com certeza que gostariam muito de estar aqui connosco hoje mas infelizmente o horário destas conversas destas interessantíssimas palestras coincide com o horário de muitos e de muitas professores de maneira que eu queria começar por agradecer dar-vos parabéns por esta excelente tarde que estamos todos a passar e comemorar o dia da ciência é sempre algo que não nos podemos esquecer e queria agradecer também aos colegas todos que acompanharam estas palestras estas intervenções que eu penso que são muito proveitosas para nós enquanto professores enquanto professoras eu gostava só de fazer uma pergunta em jeito de provocação dado que vieram muitos professores muitas professoras de todo lado do país pode ser para os vários participantes que estiver aqui e dada a importância que foi sublinhada aqui que foi transversal que a ciência ocupa no lugar nas sociedades e na educação gostaria que nos dissessem quais são os principais desafios que a ciência enfrenta atualmente quer do ponto de vista metodológico do objeto de estudo enfim até de comunicação em ciência e como é que os professores podem ajudar ou podem ser parceiros nesses desafios que vocês que os senhores identificam muito obrigado foi uma honra foi um prazer enorme acredito todos estamos muito gratos obrigado muito obrigado professor Joaquim não sei se querem que eu responda a essa pergunta fez uma pergunta não foi? os desafios da ciência atual bem os desafios da ciência atual são mais conhecidos nós temos problemas tremendos de sustentabilidade nós queremos manter o planeta que é o único não há planeta B não há alternativa B como se costuma dizer e a ciência pode ser a solução a ciência não está muito bem reconhecida porque se debate também com algumas há um divórcio entre que eu sinto isso um divórcio entre ciência e ensino da ciência muitas vezes esse divórcio tem duas facetas em minha opinião pessoal mas já agora digamos pode ser um princípio de debate para uma futura sessão muitas vezes o cientista fecha-se muito no seu nicho e faz uma ciência demasiado hiper especializada cujo interesse imediato não é óbvio embora portanto a ciência exata tenha sempre o seu tempo e deva ser estimulada mas de qualquer forma também deve ser estimulado o digamos o dever do cientista comunicar com a sociedade e justificar digamos o investimento que a sociedade faz na ciência por mais esotérica que ela possa parecer não é? e depois há na minha opinião um divórcio entre ciência e algumas modas de ensino que às vezes separam digamos a ciência no verdadeiro espírito da palavra e na sua verdadeira missão de rigor de portanto todas as características que nós vemos na ciência a ciência tem o potencial de prever de modular aliás como vimos nas nossas nas sessões nas três sessões a que assistimos mas depois há um divórcio entre modas de ensino que se infiltram nas escolas muitas vezes via aliás a maior parte das vezes via hierarquias de governo seja eu qual for não estou aqui a tomar qualquer partido por isto é uma opinião partidária é uma opinião de facto de quem observa o ensino e de quem tem agentes de ensino na família e de quem ensinou durante 45 anos o que também é a obra e de facto houve sempre um debate houve sempre uma um obstáculo a vencer que foram modas que se instalaram no ensino e que dificultaram imenso a comunicação de ciência e o ensino da ciência eu não sei o que é que acontece nas humanísticas porque embora me interesse não estou a par de forma alguma do ensino das humanísticas mas sinto isso a nível do ensino das ciências e portanto tudo que as pessoas possam fazer para aproximar-nos do verdadeiro espírito científico descodificando evidentemente a linguagem formal e a linguagem mais hermética que o cientista tem nós faremos um grande serviço porque acho que os nossos alunos têm que ser têm que ser num ambiente científico embora num ambiente também humanístico é muito importante essa vertente não se deve esquecer essa vertente não é mas não interpretar mal a ciência não esperar que a ciência ultrapasse ou se peça demais à ciência mas que se respeite a ciência porque na minha opinião é ela que dá as verdadeiras respostas aos desafios que a humanidade tem desde as desigualdades a nível global desde problemas de energia sustentabilidade e coisas desse tipo portanto uma das missões da Casa das Ciências será acentuar essa proximidade entre ciência e ensino e sendo nós um total de apoio ao ensino é nessa vertente que nós queremos insistir nunca 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 vulgarizando nem simplificando aquilo que não é vulgarizado mas descodificando aquilo que pode ser de facto descodificado pronto muito obrigado pelo vosso interesse esperemos que estas sessões se repitam não sei com que privacidade mas estes encontros são sempre agradáveis aprendemos sempre alguma coisa uns com os outros e e não se esqueçam de visitar a Casa das Ciências e de usarem os materiais que estão disponíveis e faço votos para que sejam úteis para o vosso ensino para os vossos alunos e para os colegas em geral está bem? muito obrigado pelo vosso interesse e até uma próxima oportunidade boa tarde Obrigada, boa tarde. Muito boa tarde. Boa tarde. Boa tarde. Boa tarde da Casa da Ciência. Se um dia precisar de alguma coisa, nós estamos disponíveis. Então, boa tarde a todos. Até uma próxima. Até. Boa tarde, professora. Muito obrigado pela oportunidade que deu a centenas de professores de Portugal. Bem-ajam. Obrigada. Obrigada. Obrigada.